Vamos lá, como o pastor Nunes prometeu, a gente vai fazer a leitura do livro de Tiago no capítulo 3, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a língua gente, você já ouviu pregações às vezes duras a respeito desse tema, vamos aí observar algumas coisas, você pode abrir aí o texto se você desejar, se você tem a Bíblia impressa ou digitalizada ou se você quiser acompanhar com a gente apenas, fique à vontade, capítulo 3 de Tiago, vamos lá, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes correntes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas, versículo, ainda no versículo 5, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno, versículo 7, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana, a língua porém, ninguém consegue domar, é mal incontrolável, cheia de vento, de veneno mortífero, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos a semelhança de Deus, da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos, não pode ser assim, diga comigo, não pode ser assim, legal né, daqui espero que no final da mensagem a gente consiga falar isso com mais força, versículo 11, acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce, versículo 13, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria, contudo se vocês abrigam no coração, inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, versículo 16, 3, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera, o fruto da justiça, semeia-se em paz para os pacificadores, amém gente? Paizinho, nós nos submetemos a tua palavra Senhor, dita por Tiago e nós queremos ser impactados essa quarta-feira por esta palavra Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a pensar um pouco mais sobre aquilo que tem saído dos nossos lábios Senhor, Tu tens o desejo e nós queremos nisso, de nos usar para essa geração no nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá gente, vamos pensar, essa eu prometo a vocês que eu não vou ser assim um pregador que vou trazer peso sobre esse tema, mas eu quero levar você a pensar o que é que Tiago está falando aqui a respeito da nossa fala, daquilo que produzimos, o primeiro princípio é, será que aquilo que falamos vem aleatoriamente ou é fruto daquilo que a gente está pensando? Bom, na maioria das vezes, aquilo que falamos é fruto daquilo que a gente pensou ou vivenciou, você já passou uma noite sonhando muito? Quem tem costume de sonhar e lembrar do sonho? Gente, há quem diga que todo mundo sonha, alguns jogam lá para a casinha do inconsciente e não vão lembrar, vão ter apenas lampejos daquilo que aconteceu, outros vão lembrar, até de detalhes daquilo que sonhou. Gente, o sonho normalmente, ele é produzido, a não ser que seja uma revelação de Deus, ele é produzido por aquilo que você viveu naquele dia, às vezes é produzido por aquilo que você assistiu, se você assistiu um filme à noite, de barriga cheia, um filme de terror, é muito provável que você tenha sonhos relacionados àquilo que você viu, assistiu. Então, assim, gente, a nossa mente, ela vai trabalhar, graças a Deus por isso, que você está produtivo e fértil aí, você é um ser pensante, graças a Deus por isso. Então, aquilo que é armazenado na nossa mente, seja pelo que você viu, seja pelas experiências que você teve, seja pelas exposições que você se permitiu ter, por várias fontes, você vai produzir pensamentos. Esses pensamentos, em algum momento, vai sair pela expressão verbal, você vai dizer. Eu não, sinceramente, nenhum peso em relação a isso, mas eu não sou de assistir o Big Brother, esses reality shows que tem por aí. Parece que todo mês agora está lançando um novo, parece que já tem um novo aí, pelo menos ontem que eu soube que tinha um novo aí. Vejam, irmãos, eu sempre achei aquele negócio muito forjado, eu sempre achei aquele negócio muito preparado com finalidade de exposição à mídia, exposição artística, mas uma coisa é fato, alguém me chamou atenção esses dias, é que ninguém, estando fechado em uma casa, consegue esconder o tempo inteiro quem é. Em algum momento, sabe, que ele não se deu conta ali, sabe, o seu lado artístico ali foi negligenciado por algum instante, ele expressou aquilo que estava no coração dele. Então, gente, o que que eu estou começando essa palavra, levando você a pensar no seguinte, aquilo que a gente libera, está relacionado com aquilo que a gente está pensando. Então, é muito importante que a nossa mente esteja saudável, porque uma mente saudável vai alinhar um discurso saudável. Você entende, amados? Se a fé vem pelo ouvir a palavra, as bênçãos se manifestam através das declarações. Por isso que é muito importante, ao olhar o que Tiago está dizendo aqui, a gente pensar mesmo, será que o que eu estou verbalizando, tem a ver com a minha antiga natureza, ou tem a ver com quem eu sou em Cristo? Tem a ver com as minhas emoções, ou tem a ver com aquilo que agora Deus diz que eu sou? Eu sei que não é um exercício fácil. O próprio texto que a gente acabou de ler, diz que a gente não é perfeito nisso. Você já falou alguma coisa que você se arrependeu? Ou não? Você nunca se arrependeu do que falou? E normalmente esse negócio vai segundos depois que você liberou uma palavra, você caramba, não deveria ter dito. Saiu, eu fui envolvido emocionalmente e de repente saiu, e eu magoei, machuquei, e de repente fiz até o caminho de volta, mas feriu tanto, né? Quantas coisas a gente diz, e a gente diz, eu não tive intenção, mas quando o outro diz, a gente, ele teve intenção, ele planejou dizer isso para mim, mas nós não, afinal de contas, nós nos conhecemos e sabemos que a intenção do nosso coração sempre é muito boa, né? O duvidoso é a intenção do coração do outro, é assim ou não é, gente? É assim mesmo, né? Vamos pensar um pouquinho, gente? Controle a sua língua, amorosamente. Você pode dizer para quem está ao teu lado, controle a tua língua, irmão, controle a tua língua, fala para mim. Pode liberar para mim também, controla a tua língua aí, cara. Vamos lá, gente? Eu espero que a gente saia daqui entendendo esse princípio e controlando um pouquinho. Vamos lá, a base para essa palavra. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Olha só, gente, tem gente que fala muito aqui, pecados confessados são pecados perdoados, pode levantar a mão aí, gente. Aí, já tem os corajosos aí, né? Os outros meio camufladinhos, né? Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Nós comunicamos quando verbalizamos, mas também comunicamos com as nossas expressões corpóreas. Você já viu alguém que adornado de espiritualidade não quer falar de ninguém? Aí quando você vai comentar a respeito dessa pessoa, ela diz, não precisa falar alguma coisa? Ou seja, isso daí está tudo errado, né? Ou seja, não vou falar nada, né? Algumas expressões nossas, elas revelam aquilo que está no nosso coração. E, gente, ninguém é perfeito nisso. Eu não quero aqui, sabe, julgar você porque nós tropeçamos, né? O próprio texto diz, e se a Bíblia inspirou o Tiago a dizer isso, nós queremos fazer coro com essa verdade. Mas eu entendo que, como Paulo também escrevendo suas cartas, em Efésios especificamente, ele diz que Deus vai instrumentalizando a sua igreja a fim de que a gente cresça, sabe, cada dia mais para alcançar mais graça, alcançar mais unção. Você acredita, gente, que Deus quer nos fazer, sabe, cada dia mais ungidos, sabe, revestidos do poder dele? Você acredita nisso? O que é revestimento de poder, gente? Eu estou com essa camisa aqui por baixo, coloquei um casaco, como a maioria de vocês. Por quê? Porque está frio. Então, nos dias difíceis da vida, é exatamente isso que o Espírito Santo faz, nos dá um revestimento, sabe, porque virão dias difíceis. E eu acredito muito, irmãos, que Deus está forjando uma igreja, que Ele quer derramar uma unção específica para a nossa geração, uma unção nova, a gente chama de unção dobrada, unção que, irmãos, aponta para habilidades do Espírito Santo para fazer você resistir, sabedoria sobrenatural, para levar você a ter sabedoria para resolver dilemas que humanamente é impossível você dar uma solução. Isso é unção. Para viver de forma saudável nesses dias, e eu acredito, amados, e eu não quero ser aqui o profeta apocalíptico ou escatológico, mas é fato que nós estamos vivendo dias difíceis no sentido de rompermos, sabe, padrões bíblicos, e eu acredito mesmo que daqui para frente nós veremos dias mais difíceis ainda. Mas, em contrapartida, Deus está disponibilizando para a sua igreja uma unção, amados, equivalente à crise. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então, fique em paz, sabe? Quando alguém disser para você, está ruim, mas vai piorar. Mas aí você vai dizer, tranquilo, eu sei que se piorar, vai vir uma graça adicional para me dar condições de vencer. Então, gente, não entenda, você como um filho de Deus, uma nova criatura, que aquilo que está acontecendo é o diabo agindo na sua vida. Não há lugar para o diabo agir na sua vida. Você é filho de Deus. Mas, pastor, então, que resposta eu dou ao que está acontecendo? O diabo, ele está sugestionando, ele está mentindo, ele está lançando setas, ele está lançando dardos para inflamar o teu coração, para desestabilizar você, para tirar o foco da tua vida, sabe? Para tirar a razão da sua vida, para tirar a alegria de dentro de você. E a nossa humanidade, irmãos, ela anseia por respostas. E quantas vezes nós não temos respostas, então, por não termos respostas, alinhamos a nossa fala com aquilo que a gente está sentindo. O desafio hoje, ao lermos o terceiro capítulo de Tiago, é alinharmos a nossa fala com aquilo que Deus está produzindo dentro de nós. Você pode dizer amém a isso, irmãos? O problema não é deixar de falar. Pastor, vou deixar de falar. Não quero falar mais nada. Eu já entrei nessa, irmãos. Sabe dizer, eu não vou falar mais nada. Estou cansado de falar e daqui a pouco a gente está falando, né? Você já falou isso, você já pensou assim, eu não quero nem saber, não vou nem me meter. Aí você fica alguns segundos sem se meter, depois algum negócio vem aqui dentro de você e você está se metendo. É ou não é assim, gente? Nos conflitos familiares, acontece isso de forma rotineira, né? A gente diz assim, não quero nem saber, eu não vou me meter nisso. Ela vai ver, ele vai ver só. Eu vou ficar na minha, ele vai se virar. E daqui a pouco, o que você está fazendo? Você está indo lá de novo, né? Você está falando de novo. Irmãos, Deus nos dotou com a capacidade de comunicação. Nós fomos criados por Deus, por uma palavra liberada para a sua criatura, para a sua criação. Nós temos a capacidade de profetizar para esse mundo. E profetizar, amados, usando, sabe, o sentido da fala, usando a palavra profética que foi liberada na igreja e está em você. O problema não é falar, o problema é ter sabedoria para falar, sabe, irmãos? E eu creio muito, queridos, que nessa multidão de palavras, nós vamos tropeçar, mas com a moderação, que não é apenas uma disciplina pessoal, mas é uma ação do Espírito Santo. Deus vai levar você para novos níveis, irmãos, porque aquilo que falamos gera ambiente, gente. Ambiente profético gera alegria, ambientes proféticos gera direção. Você está lembrado, às vezes, que Israel esteve em cativo, aí Deus levantava ou um juiz, ou Deus levantava um profeta, como ele levantou Esdras, como ele levantou Nemias, como ele levantou Ageu, foram vozes proféticas que não apenas denunciavam, mas anunciavam. Deixa eu dizer, irmãos, eu estou, às vezes, rodeado de pessoas, nós estamos, né, nas mídias aí, falando mal da igreja, falando das coisas que são negativas. Irmãos, não adianta a denúncia, se não houver um anúncio, a igreja de Jesus, que sou eu e é você, nós temos uma palavra de anúncio. Anunciar o quê, irmãos? A boa notícia, que boa notícia é essa? Que o reino de Deus já chegou, e ele se implantou aonde? Dentro de você. Irmãos, esse é o mistério da salvação, esse é o mistério da encarnação, esse é um fundamento pela qual a igreja existe. Se o verbo, que é o próprio Cristo, não viesse ao mundo, amado, se encarnando, sabe, tornando-se carne, não haveria nenhum sentido, ele deixou a sua glória, sabe, irmãos? Deus, habitou entre nós, e depois que ele morreu, ressuscitou, foi levado aos céus, ele não habitou mais entre nós, ele habitou em nós. Irmão, eu pensei que você ia dar um glória a Deus. É isso aí, um glória a Deus. Ele habitou em você. Então, para que eu e você, viva exatamente, o que Deus tem para nós, é preciso alinhar a nossa fala, com aquilo que ele disse. Vamos caminhar um pouquinho. Deus está nos chamando, a um nível mais elevado em relação às nossas palavras. Irmãos, pensa bem, você já viajou para o interior do país? Não sei se você já foi para Minas, eu, meus parentes são todos de lá, então, na infância, eu viajava com muita frequência, agora nem tanto. Quando a gente volta do interior de Minas, ou quando você vai para o Nordeste, você não volta com sotaque diferenciado, gente? Não volta? Volta com sotaque mais mineiro, volta com S mais acentuado, o A e Sô, deixa de bubiça, menino, o trem, são... Por quê? Porque são costumes regionais. Se você vai para o Nordeste, você também tem algo muito peculiar àquele povo. Então, você se adapta a isso com muita facilidade. Então, queridos, o que Deus está levantando a sua igreja para entender, é que nós seremos treinados em Deus para alinhar a nossa fala com o costume dele. Não é o que você está pensando em relação ao que você está vivendo, é o que Ele disse em relação a você. Muda ou não muda, gente? Deus está chamando você para alinhar a sua fala com a fala de Deus. Nós costumamos a dizer que nós somos a boca de Deus, não é? Mas como é que eu sou a boca de Deus? Claro que essa é uma linguagem humana para entender algo tão complexo que é o nosso Criador, não é? A gente está tentando chegar a Ele e a essa vontade tão soberana. Mas, queridos, eu preciso deixar o Espírito Santo usar a minha boca para modificar ambientes. Amados, palavras ditas, cheias da unção do Espírito Santo, elas mudam ambientes. Você já experimentou discussões assim ferrenhas, seja na casa, no lar, no trabalho, seja onde for. E, de repente, você se permitiu usar pelo Espírito Santo e liberou uma palavra pacífica, uma palavra de sabedoria. E o ambiente mudou. Você já viu alguém, quando se direciona a você, com uma palavra muito dura? Aí, de repente, você vai com uma palavra amorosa. Gente, deixa eu dizer uma coisa. As palavras amorosas, nem sempre são fruto daquilo que você está sentindo. Vamos desmistificar esse negócio. Por quê? Pastor, isso é falsidade. Eu só vou falar aquilo que eu estou sentindo. E, irmãos, se há um princípio que nós pregamos e ensinamos aqui, que você não vive pelo que você sente. O sentimento humano é volúvel, gente. O sentimento humano, ele aponta para a instabilidade. Uma hora estamos sentindo uma coisa, outra hora estamos sentindo outra. Você imagina se você se permitir ser direcionado pelo que você está sentindo? É fácil. Não, não estou falando que é fácil, mas eu estou dizendo a você que se você entender isso, o Espírito Santo vai ajudar você a falar alinhado com o que você crê, não com aquilo que você está sentindo. Ah, pastor, não sei o que é que acontece comigo. Vem alguma coisa que é maior do que eu. Gente, o que é maior do que o Espírito Santo que habita em você? Eu não aguento, pastor, eu tenho que falar, porque se eu não falar eu vou explodir. Você já viu alguém explodir? Você já viu alguém passar na rua? Qual o diagnóstico, irmãos? Atestado de óbito. Explosão cerebral porque não falou. Você já viu um atestado? Irmãos, se é um engano de Satanás. Se é um engano. Agora, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais alinhando a minha fala com a fala de Deus. Isso é treinamento, gente. Isso é estar em ambientes proféticos. Quando você está lá, passa uma temporada lá no interior do país. Você não volta falando lá, o mineirês lá. Não volta falando lá, quase que o idioma nordestino lá, bem carregado. Você não volta. Por que é que a exposição à verdade não muda nosso vocabulário? Você entende? Como o diabo, às vezes, ele lança mentiras que querem incapacitar a gente. Que querem fazer você e eu pensar que a gente não tem condições de liberar palavras alinhadas com a verdade de Deus. Gente, não é mágica. Eu não estou falando que isso é um ritual, irmãos, que você vai repetir várias vezes, várias vezes. Sabe? E as coisas vão acontecer. Não é exatamente isso. Mas aquilo que eu falo, irmãos, vai produzir. Eu lembro de um episódio que um dos pensadores do século XVIII, ele disse isso. Gente, nem todas as vezes eu estou plenamente convicto nas minhas emoções do que eu estou pregando. Olha só, nem sempre eu tenho todas as respostas. Mas eu creio, por convicção pessoal, por um encontro genuíno que eu tive com Jesus, que o que a palavra de Deus diz é verdade. Então, mesmo não estando sentindo, mesmo não estando vendo, eu me permito dizer o que a palavra de Deus está dizendo. Mesmo que isso contrarie tudo, eu vou alinhar a minha fala ao que Deus está dizendo. Amém, irmãos? Você acha que a gente pode criar um linguajar bíblico? Eu não estou falando da paz do Senhor, não. Eu não estou falando da graça e paz, não. Eu não estou falando aí, está amarrado, né? Os jargões que a gente foi criando. Você pode até usar isso. Mas, na maioria das vezes, esses jargões que nós usamos, irmãos, é mais um exercício de costume, né? A gente acostumou a dizer essas coisas. Eu estou dizendo que nós vamos ser educados pelo Espírito Santo. Você crê que o Espírito Santo pode educar você? Irmãos, alguém aqui nasceu falando, falando mesmo. Um discurso bonito, aquele que você faz, aquele que você fez quando estava apaixonado por ela. Sabe? Você nasceu assim? Tem alguém que nasceu assim, irmãos? Só para orar e expulsar o Espírito de mentiras? Só para isso. Ninguém nasceu falando. Ninguém nasceu construindo um raciocínio. Então, veja bem. Se eu nasci em Cristo e todos nós nascemos em Cristo, somos novas criaturas. Amém, irmãos? Agora, nós estamos crescendo em Deus. Crescer em Deus é aprender a falar alinhado com aquilo que Ele disse. A gente aprende muito rápido. Os costumes, né? A nossa cultura é estabelecida com muita rapidez, né? Eu acho que de um mês para o outro, se você é de uma cultura de dar a paz do Senhor, você já chega dando a paz do Senhor, não é assim? Paz, graça e paz, a paz, ou simplesmente boa noite. Você acaba adquirindo os hábitos de falar exatamente como o teu grupo. Então, da mesma forma, eu preciso verbalizar aquilo que Deus disse acerca de todas as áreas da minha vida. Irmãos, você se tornou crente e isso vem automático? Não, claro que não. Como é que eu adquiri isso então, gente? Com hábito, eu sou treinado. Eu nasci em Cristo, agora eu vou amadurecer. Irmãos, já está disponibilizado para mim as verdades que eu preciso declarar para viver. Então, agora eu vou crescer. Agora eu vou me tornar alguém com um linguajar de fé, com um linguajar bíblico. Eu lembro, irmãos, que eu nasci num lar que não era um lar evangélico. No entanto, eu lembro que minha mãe gostava muito de receber algumas irmãs para fazer uma oração lá. E disseram para ela da importância de ter a Bíblia aberta no Salmo 91. Porque o Salmo 91, diziam para ela, que era o Salmo para libertar o ambiente, né? Então, quando a coisa estava meio difícil lá, ela, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu via ela recitando lá. Irmãos, eu não sei se eu critico esse tipo de comportamento. É claro que uma pessoa madura vai fazer desse costume algo diferente, muito mais profundo. Mas uma coisa era positiva, irmãos, é alinhar o que eu estou passando com o que Deus está dizendo. Ih, vai ser um tal de gente aí, agora começar a ler o Salmo 91 pela casa, né? Vai começar a abrir a Bíblia em todos os cômodos lá no Salmo 91. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo a você o quanto é importante alinhar, amados, aquilo que eu estou vivendo com o que a Palavra de Deus diz. Sabe, irmãos, é descobrir o que Deus fala a respeito da minha crise. Eu estou vivendo uma crise financeira. O que é que Deus fala sobre a crise financeira? Ao descobrir textos que falam sobre isso, eu vou alinhar a minha fala. Sabe, irmãos, sobre opressão ou possessão diabólica. Sobre, amados, investidas do inimigo sobre a nossa vida. Eu vou descobrir lá textos que dizem que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é? Que o Cristo anulou as obras das trevas em nós. Então, eu vou alinhar meu discurso. E quantas vezes, irmãos, nós liberamos palavras, sabe, tão negativas. Nós liberamos palavras tão destrutivas para ambientes, para pessoas. Quantas pessoas, amados, são fruto de palavras tão negativas. Deus quer nos levar para novos ambientes. Deus quer nos levar para palavras, amados, que liberem a nossa vida para um tempo novo. Você quer viver isso aí, gente? Glória a Deus. Quem disciplina a sua boca, disciplina a sua vida. Está lembrado o que a gente diz? Que se a fé vem pelo ouvir a manifestação das bênçãos de Deus, de quem eu sou em Cristo, pela minha declaração. Porque você vai falando, vai falando, irmãos. E aquilo vai se tornando uma verdade. Vai norteando o teu pensamento. Então, você vai falar alinhado com aquilo que você está vivendo. O teu pensamento vai ser nutrido por isso. Nossas palavras são fruto do que pensamos. O que você está pensando aí, irmãos? Já pensou? Eu gosto de dizer isso, né? Se eu tivesse a capacidade de descobrir o que você está pensando agora, irmãos. Será que você está pensando no que você vai fazer amanhã? É possível que alguns de vocês aqui, acho que Deus está me revelando. Eu vou apontar agora, hein? E agora, até tremeu agora. Você não faz isso, né? Me pegou. Você está pensando no quê? Naquele cobertor que está te esperando lá no filme? Na continuação da série que você deixou lá, pausada para você continuar a ver? O que você está pensando? Então, irmãos, aquilo que nós pensamos é normalmente, olha, nossas palavras, vai ser fruto disso. Ei, se você, em determinadas situações da sua vida, alinhar a tua fala com aquilo que Deus disse ao teu respeito, irmãos, ninguém vai resistir você. Você, amados, vai chegar ao lugar que Deus tem para a sua vida. Não há possibilidade de dar errado. Mas, pastor, tem muitas coisas dando errado na sua vida. Não dará errado na sua vida. Amados, os tropeços vão fazer você crescer. Claro que algumas coisas a gente não queria viver. Algumas perdas não gostaríamos de ter, mas elas vêm na nossa vida. E a resposta que a gente dá a isso vai construir alguém capaz, amados, de continuar a sua história e viver o propósito de Deus na sua vida. Irmãos, eu quero desafiar você a continuar a falar, a declarar o que Deus disse ao seu respeito. Encontre pessoas que ajudem a falar, olha, encontrem pessoas que te ajudem a falar menos ou falar de forma assertiva. Isso aqui é um desafio, não é, gente? Quem é a pessoa que, irmãos, está próxima a você? Pastor, não tem jeito. Aí você vai dizer, é minha esposa, é o meu marido. É alguém que eu não tenho como, sabe, me desvencilhar. Está lá. Irmãos, eu sei que quando eu estou decidido, irmãos, a não ouvir aquilo que não edifica, alguém não encontrará espaço para falar. Experimente. Irmãos, eu lembro que quando eu me converti, eu tinha alguns amigos que vinham sempre com alguns assuntos. Todas as vezes que eles vinham com alguns assuntos que eu percebia, que trazia alguma inquietação para a minha nova natureza agora, para o meu novo comportamento, alinhamento em Cristo, eu rebatia o que eles estavam dizendo para mim com aquilo que eu estava vivendo agora. Então, eu acabei com isso de promovendo, irmãos, sabe, um alinhamento. Então, pessoas que estão perto de você, precisam, amados, ajudar você nisso. Quem são as pessoas que são seus conselheiros, gente? Será que essa pessoa está perto de você? Elas são realmente a boca de Deus para dirigir você? Encontre essas pessoas. Pastor, está difícil. Mas, irmãos, eu creio que Deus pode colocar pessoas abençoadoras na sua vida. E, da mesma forma, você ser uma grande bênção na vida dessa pessoa. Se você continuar falando muito, tudo bem. Mas, de uma forma assertiva, sabe? De uma forma onde você terá sabedoria de Deus para falar. Vinda do Senhor. Deus pode fazer isso. Pastor, mas eu não sou muito dado ao estudo bíblico. Irmãos, apenas a exposição da Bíblia vai fazer com que você aumente aí o seu repertório de palavras de Deus para a sua vida. Amém, gente? Você tem aprendido, todos os dias que você vem aqui, há uma palavra de Deus para você. Armazena isso dentro de você. E quando alguma coisa desalinhar, pegue isso que você está escutando aqui, replique isso lá na tua situação. Você escutou uma frase, por mais que você não entenda tão profundamente, mas você entende que esse lugar é uma fonte para a sua vida. Então, pegue essa verdade e declare essa verdade. Fale dessa verdade. Leia um texto bíblico. Você vai perceber como isso vai ajudar, amados, você a viver novos tempos na sua vida. O que você ouviu no passado, que está te atingindo ainda hoje. Quantas pessoas ouviram palavras tão negativas, irmãos, e está direcionando você? Às vezes palavras tão pequenas. Às vezes palavras, irmãos, que aparentemente não causaram tanta coisa. Irmãos, não existe ninguém, absolutamente ninguém, que tenha passado pela vida ou por situações difíceis, que em algum nível não tenha sido atingidos. Agora, a grande questão, o que eu vivi, não pode definir quem eu sou. Quem define quem eu sou é Jesus, quando entrou na sua vida a partir da decisão que você tomou de tê-lo na sua vida. Então, queridos, quantas pessoas têm dificuldade de continuar um projeto, têm dificuldade de se relacionar, porque viveu em ambientes ruins, sabe? Ambientes que as relações eram ruins, eram relações violentas, eram relações frustrantes, eram relações que trouxeram decepções para você. Aí, de repente, você se fechou, dizendo, eu não quero me relacionar, eu não estou falando apenas de relacionamento amoroso, eu estou falando de amizades, irmãos. Olha, Jesus poderia ter feito a obra da implantação do reino sozinho, mas ele fez com uma equipe, pessoas abençoam a gente, ninguém pode se isolar, Deus não lhe fez para o isolamento. Deus não lhe fez para viver sozinho, pessoas nos fazem crescer, nesses últimos anos da nossa vida, o relacionamento que Deus construiu, entre os amigos pastores aqui, elevaram a nossa vida, acrescentaram na nossa vida. Irmãos, eu creio no nome de Jesus, que Deus vai colocar pessoas na sua história para abençoar você, amém, gente? Eu creio muito nisso, o que você ouviu não pode definir você, sabe? Se disseram para você, você não vai dar certo, a Bíblia diz que você vai dar certo. Se disseram para você que você nunca vai ser feliz, que o seu final vai ser exatamente esse, que nada para você vai se concluir, porque você nasceu para ser assim, porque a tua família é assim, você está fadado a viver o fracasso na sua vida e você internalizou essas mentiras e esse negócio que parece que vem de uma forma tão latente em você, que você sente isso, você sente, amados, essa incapacidade de dar continuidade a tua história. Eu quero dizer que essa é uma mentira, a partir de hoje, comece a dizer, não é dizer no pensamento não, é dizer quando esse sentimento vier a você, ou quando alguém disser a você, você não vai retrucar em forma de combate, mas você vai retrucar em forma de declaração de fé, eu não sou o que situações disseram para mim, eu não sou o que, amados, falaram para mim mesmo, verbalizaram para mim, eu sou o que Deus disse que eu sou, um filho dele, amado, escolhido, lavado, redimido, uma nova criatura, alguém que será, amados, útil para essa geração. Amados, se nós não tratarmos nossas feridas interiores, nós não seremos bênçãos, bênçãos para as nossas relações mais íntimas, bênçãos para a nossa relação profissional, bênçãos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, nós não podemos engavetar, nós não podemos jogar para debaixo do tapete histórias mal resolvidas. Existem pessoas que, não, deixaram de lado, traga a tona, porque aquilo que é trago a tona, amado, trago a luz, a cura, Deus quer curar você e uma das, amados, os remédios espirituais que Deus tem dado é uma fala profética. Não permita que você, com os seus lábios, replique aquilo que você viveu na sua história. Comece a dizer, Deus tem um projeto na minha vida, Deus tem um projeto na minha vida, eu sou filho de Deus, eu não estou fadado a não dar certo, eu não vou permitir que isso continue atingindo a minha vida. Você recebe isso aí, gente? A natureza da língua, ela é pecaminosa. Você tem que treinar, gente. Você não nasceu falando, você não nasceu profeta. Irmãos, eu não estou falando do profeta ministerial, como um dom ministerial, eu estou falando do profeta, amados, que profere, que diz, que declara, sabe, que replica o que a Bíblia diz ao teu respeito. E nesse sentido, todos nós somos profetas, então eu preciso treinar. Irmados, como é que eu treino? Se eu quero correr uma maratona, você corre 10 quilômetros, você não consegue correr 100 metros, gente. Você vai correr 10 quilômetros? Claro que não! Você começa, amados, a fazer pequenas declarações. Você começa a alinhar o teu discurso com a palavra de Deus, nas pequenas coisas. Sabe aquelas coisas que você não acha tão importante? Você acha que não é tão significativo para você? Irmãos, vai lá, começa a dizer, começa a dizer. Vou passar mais rapidinho. Olha o que a Bíblia diz, gente. Lá em Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Olha só, gente. O problema não está fora. O problema sempre está dentro. Irmãos, eu falei isso na semana passada aqui. Aquilo que você ajusta, enquanto fé, internamente, vai influenciar tudo o que está fora. Os teus relacionamentos serão influenciados por aquilo que está dentro de você. Quem é que mora dentro de você, gente? Ah, pastor, mora um montão de angústia. Ih, pastor, é muita decepção. Se você ouvir a minha história, você vai chorar. Irmãos, quantas vezes a gente escuta pessoas que têm histórias tão tristes? Aí a gente, e agora, irmão? Aí ele volta de novo, a história triste toda de novo. Aí você, e agora? Aí volta a contar a história tudo de novo. Aí você encontra ela na outra semana, ela conta a mesma história. E aí, gente, está na hora de sacudir a poeira dos pés, sim ou não? Está na hora de você dizer, não, basta. Eu vivi, eu não tive culpa de quem foi a culpa, de quem foi o pecado, eu sei lá, gente. A gente não tem resposta para tudo, mas é hora da gente se levantar e alinhar a nossa vida com quem somos. Você não será, você é uma nova criatura. Você não será abençoado, você já foi abençoado, irmãos. A bênção do Senhor já está sobre nós. A vitória sobre o inimigo, a vitória sobre tudo aquilo que um dia foi uma barreira para você, já é sua. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou alinhar a minha vida com quem eu sou. Claro que isso não vai isentar você de desafios, não vai isentar você de desafios, porém, vai fazer você alguém, amados, profético. Vai fazer você a boca de Deus para essa geração. Por quê? Porque está dentro de você uma convicção. Irmãos, alguém que é convicto de quem é, alguém que sabe quem é, sabe o Deus que serve, sabe, irmãos, aquilo que você é em Deus, sabe? E sabe da potência que Deus pode tornar você nessa geração. Ninguém encurva você. Você pode dizer amém a isso, gente? Glória a Deus. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas mais. Por quê? Porque é o que ele tem lá dentro. O que você tem aí dentro, irmãos? Rancor de histórias negativas, de histórias do passado, de histórias que magoaram você, de frustrações familiares, de coisas que não deram certo, sabe? De projetos que faliram. O que está aí, gente? Você vai ficar remoendo de relacionamentos que não deram certo? Até quando você vai tirar e sacar de dentro de você? A gente só saca de dentro da gente aquilo que a gente tem. Você não pode utilizar aquilo que você não tem. E se há um depósito de fé aí dentro de você, no teu dia de adversidade, você vai sacar esse negócio. O que você tem aí dentro, gente? Está na hora da gente pensar em abrir mão, gente. Será que a nossa vida tem chance de ser significativa? Tem sim. Tem em todas as áreas. Significativa para melhorar na nossa vida, é claro. Mas também para cumprir aquilo que Deus tem através da minha vida. A minha vida não termina pelo atendimento das minhas necessidades. Nós estamos falando isso hoje. Talvez o maior erro, irmãos, e os extremos são horrorosos, né? A gente por muitos anos achou, amados, que quanto mais miserável fôssemos, mais perto de Deus estaríamos. Agora, nós fomos para o outro extremo. A gente está achando que Deus vai nos dar todas as coisas. E o sentido do evangelho termina, sabe, no atendimento das nossas necessidades. Mas há um lugar em Deus, amados. Onde você não precisa ser um miserável. Não, pelo contrário. Eu acredito muito que Deus quer ajudar você a suprir as necessidades da sua mesa. Ninguém está feliz quando, amados, você vem para esse lugar e você não sabe o que você vai comer amanhã. Deus não está envolvido nisso. Deus quer ajudar você a ter estabilidade. No entanto, a tua vida cristã não termina nisso. A tua vida cristã, ela tem um sentido em Deus de ser. Deus não quer apenas atender as suas necessidades. Mas Ele quer dar propósito para você viver o propósito, o real sentido da sua vida que Ele tem para você. Então, queridos, Ele vai ajudar você a melhorar todas as áreas da sua vida. Mas Ele quer levar você a cumprir o propósito dEle, que Ele tem para você. Você pode dizer amém a isso, irmãos? O homem só tira aquilo que tem. Olha o final do versículo. Mas eu vos digo que de toda palavra inútil que os homens proferem, hão de dar conta no dia do juízo. Irmãos, há algumas coisas que a gente diz e acha, não, eu disse na hora que eu estava nervoso. É claro e evidente que você não vai se punir não, gente. Mas Deus quer alinhar esse discurso aí. Olha só, pois pelas tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras serás condenados. Quantas pessoas estão sendo condenadas? E normalmente, porque estão proferindo. E normalmente, porque estão declarando. Isso está, sabe, gerando ambientes tão ruins. Irmãos, nós vamos sair daqui buscando em Deus. O que você estava falando e que o Espírito Santo está dizendo para você aí. Não, isso não está alinhado com a palavra de Deus. Então, você pode mudar isso e ser exercício. Ah, mas eu vou esperar. Você vai esperar o quê, gente? Você vai esperar nada. Você vai sair daqui e alinhar hoje. Sabe aquela frasezinha que você colocou lá? Que você queria catucar aquela pessoa lá? Você nunca fez isso não já, gente? Acho que não, né? Não, mas eu só estou falando, né? Quem sabe alguém, né? Alguém conhecido de você, você fale isso para ela. Porque você não. Aí você vai dizer, não, gente, não, 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 não. Eu não sou o Espírito Santo. E a intenção do meu coração está sendo pesada. Eu estou dizendo uma verdade, pastor. As pessoas precisam ouvir a verdade. No fundo, no fundo, você está querendo é magoar mesmo. Você está querendo é se vingar. Você está querendo é que a pessoa saiba que você está discordando daquilo que ela está dizendo. No fundo, é isso. Então, você vai mudar isso. E é. Agora não. Não precisa ser agora não. Não precisa pegar o celular e agora não, tá? Quando você sair, você já vai começar a mudar essa história. Quando você perceber que pecou com a sua língua, leve isso a sério. E seja rápido em arrepender-se. Ei, seja rápido. Você pecou? Todos nós estamos sujeitos. Você viu o texto lá de Tiago, gente? Um grande navio que ele é conduzido por um pequeno leme, que é a língua. Irmãos, uma pequena fagulha incendeia toda uma floresta. É a língua. Quantas vezes nós, amados, avolumamos uma situação que poderia ser tratada de forma assim, muito suave. Por quê? Porque nós liberamos palavras. Irmãos, não queira ganhar todas as batalhas, todas as discussões. Quem falou que você precisa ganhar todas as discussões? Não precisa, irmãos. Porque no fundo, no fundo, você não ganhou. Se você ganhou uma discussão e perdeu a pessoa, você perdeu o que tem de mais precioso. Porque quem diz que ama a Deus e não ama a pessoa, irmãos, é mentiroso. Então você não ganhou nada. Você saiu perdendo. Entende isso, irmãos? Glória a Deus. Nossa língua precisa ser treinada. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. E a meditação do meu coração perante a tua face. Ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda à porta dos meus lábios. Quem precisa aí de um guarda, irmãos? Segurança dobrada. Quem precisa aí, gente? Poucas pessoas? Eu sou levantado até o pé aí para dar uma força. Um guarda aí, ó. Para ele vigiar. Põe. Ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda à porta dos meus lábios. Porque lábios proféticos liberam ambientes proféticos. Você está entendendo isso, irmãos? De uma boca pode proceder. Tiago disse isso. Benção e maldição. Porém, não deve ser assim. Não deve uma mesma fonte, água potável, né, irmãos? E água amarga. Não, você é filho de Deus. Eu estou terminando, gente. Aprenda a confessar. Vamos falar todos juntos, gente? Vamos lá? Um, dois, três. Sou uma nova criatura em Cristo. Já passaram? Sou um crente. Amo pessoas e sou amado por elas. Nunca desisto do propósito de Deus. Lanço todos os meus cuidados sobre o Senhor. Porque Ele tem cuidado de mim. Levo meus pensamentos cativos a Cristo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha essa frase, irmãos. Eu li essa frase. Algumas vezes eu falei. Será que eu embolei, gente? Eu pedi até ajuda aos colegas. Mas eu acho que ela retrata uma verdade que precisa ser declarada por nós. O que eu falo está relacionado com o que eu creio. O que eu creio está relacionado com quem eu sou. Quem eu sou está relacionado com o que eu falo. Amém, gente? O que eu falo está relacionado com o que eu creio. Se eu creio, eu falo. A Bíblia não diz isso? Cri. Por isso, falei. A Bíblia diz isso. O que eu creio está relacionado com quem eu sou. Quem eu sou está relacionado com aquilo que eu falo. Vamos ficar de pé, gente. Irmãos, a gente vai tropeçar em palavras. Mas só o fato da gente olhar para isso vai ser muito bom, irmãos. Essa geração não precisa ouvir, amados, as coisas que todo dia eles têm ouvido. Precisam ouvir aquilo que é fruto de pessoas que têm uma fé genuína. Aquilo que foi produzido dentro de você. Você vai ver, irmãos, que quando você começar a liberar palavras, irmãos, a tua vida vai tomar um outro rumo. Sabe? É como um leme. Para onde você quer ir, gente? Rapaz, eu quero ir para um lugar de bênção. Eu quero... Eu não sei para onde você vai, onde Deus vai conduzir você. Mas a tua palavra, ela vai ser o leme. Sabe? Ela vai guiar você para lugares em Deus. Vamos orar, amados.